O Governo do Estado, através da Secretaria de Estado do Ambiente, entregou durante cerimônia no Palácio Guanabara os planos de saneamento básico para 34 cidades que integram as bacias hidrográficas da Baía de Guanabara, Baixo Paraíba do Sul e Itabapuana, Piabanha, Lago e São João e Médio Paraíba do Sul, elaborados em parceria com os Comitês de Bacias e com a Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, o documento é pré-requisito para que os municípios possam ter acesso aos recursos federais. Uma alegria muito grande estar como governador entregando esse plano, sabendo que no nosso governo nós vamos entregar para as 92 cidades, para os 92 municípios, um plano de saneamento. Os planos fazem um panorama da situação atual do sistema de saneamento dos municípios e apresentam propostas de ações e metas para a universalização dos serviços de drenagem de águas pluviais, limpeza urbana, abastecimento de água, esgotamento sanitário e manejo de resíduos sólidos. A gente está dando um passo hoje enorme no sentido de pelo menos a gente saber o tamanho do problema, saber quais são as estruturas de investimento para que o Rio de Janeiro seja o primeiro estado do país a ter os seus 92 municípios sabendo o que tem que fazer. O investimento para a elaboração dos planos municipais de saneamento foi de 9 milhões e 400 mil reais com recursos dos Fundos Estaduais de Conservação Ambiental e de Recursos Hídricos e do Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. Legenda Adriana Zanotto